Olha quem vem. Não vai cruzar a bunda aí, vai trancar a bunda. Vai trancar a bunda. Trancou! Eu sabia! Então, alô, vai, desce, 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 Zé, desce. Não entra a minha bunda. Eu sabia. Gente, minha bunda, meu círculo, olha como é que tá descendo. Minha bunda não entra. Também tá querendo colocar uma nozinha do Alegreti, olha aí, ó. Minha bunda não entra. Cara, minha bunda não entra. Cuidado, não tem mascota. Deixa eu ver na outra se a minha bunda não entra. E a Isabelle passou aí a tarde aí com os amigos, né, ex-BBB e com a Moa e Matheus também. A Giovana com o casal dela. E aí encontrou um parquinho, resolveu descer no escorregador. Mas aconteceu esse imprevisto aí, né? Ela ficou entalada porque o bumbum dela não cabe. É bem grande e não cabe no escorregador. Também é coisa feita pra criança, né, gente? Mas mesmo assim, ela tentou descer pelo outro. Vocês viram que tem dois. Aí ela foi lá pro outro, deu uma volta. Mas mesmo assim, não conseguiu descer. Mas tá de boa. Ela brincou de outras coisas. Nadou na cidade dela. E aproveitou aí pra mostrar o Michel, a Giovana, o Pisani aí. Como que é a cidade dela. Muito linda a natureza. Então, ela aproveitou aí pra fazer um tour com eles. E aí E aí Tchau, tchau.